Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista, o programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. Celebramos no último dia 2 de novembro o dia de finados, o dia de pensarmos, claro, os nossos entes que já foram, mas também pensarmos no nosso destino e talvez a única grande certeza que nós tenhamos na existência, que é o fato de que ela é finita, que ela acaba. Por isso, o tema de hoje do Ponto de Vista será sobre morte. E para conversar sobre a morte, acolho os nossos convidados deste momento, Juliana de Oliveira Marçom Teixeira, que é psicóloga e também docente da Unipar, Universidade Paranaense, o doutor Lair Carboneira, que é advogado e presidente do Centro Espírita Allan Kardec, e o bispo Sérgio Stadler, que é bispo da comunidade Sara Nossa Terra. Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço de trocarmos pontos de vista, trocarmos experiência, mas acima de tudo, levantarmos discussões. E seja bem-vindo você, que nos dá a honra da audiência no programa Ponto de Vista, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Para a psicologia, como é que a gente pode, de certa maneira, encarar a morte? E tem que encarar mesmo, não tem como fugir disso, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem muitas vertentes dentro do estudo da psicologia, cientificamente, que falam sobre a morte, que falam sobre esse tema. Mas, basicamente, ela é vista para nós como um ciclo de evolução do ser humano. Assim como a gente nasce, a gente se desenvolve, passa pela fase infantil, pela fase adulta, pela velhice, a morte também faz parte desse ciclo e deve ser entendida como tal. natural, né? Assim, com suas dificuldades, com suas bonificações, com aquilo que traz para o ser humano. Não para quem vai, mas para quem fica. E de onde nasce essa dificuldade do humano entender esse ciclo natural? Porque, como diz o filósofo Chicó, lá do Alto da Compadecida, né? Tudo que é vivo, um dia morre. Como é que a gente lida com isso? Porque é uma perda terrível, né? Então, é assim, a questão da perda, ela é muito difícil para todo ser humano. Qualquer tipo de perda, né? Qualquer tipo de perda, né? Até porque a gente nasce no histórico de perda, né? Então, a gente vem de um útero que estava te acolhendo, que estava tudo bem, aí você tem que passar a sobrevivência fora do útero materno e lidar com essa dificuldade. Aí vem as perdas em todos os sentidos, não só orgânicas, mas aí emocionais também. E como vai o desenvolvimento, a gente vai tendo que superar essas perdas para se constituir enquanto ser humano. Uma hora, quando você sai de casa, vai para a escola, você tem que lidar com essa dificuldade. Quando você se casa ou não, alguma profissão, qualquer ciclo que você passe, algumas coisas vão ficando para trás. E dependendo da maneira como o ser humano vive, convive com essa perda ao longo do seu processo de desenvolvimento, provavelmente vai ser a maneira que ele vai lidar com a perda do ente querido. Então, se essas perdas foram muito dolorosas, provavelmente a perda de ciência não vai ser muito dolorosa. Mas se ele conseguiu de alguma forma superar emocionalmente, teve um suporte, né? Então, independente de onde seja, seja de família, seja de amigos, da sociedade, provavelmente ele também vai conseguir internamente esse suporte para dar conta da perda da pessoa que se foi, sendo ela uma pessoa querida ou não. Doutor Laír Carboneira, na visão espírita, como é que a gente se posiciona adiante desse fato inegável que é a morte, que é a finitude e que é o limite? Pois bem, André, no espiritismo não se acredita na morte, porque o ser real é o espírito. Todos nós somos espíritos, nós não morremos. O que morre é o vestuário do espírito, é o corpo. Mas quando nós, digamos, morremos, entre aspas, quando nós nos afastamos do corpo e ele vai para o cemitério, o espírito continua, depois de passar por algumas horas ou alguns dias na inconsciência, ele continua pensando, ele continua com sentimentos. As lembranças? Ele continua com muitas lembranças, especialmente as lembranças que ele menos gostaria de ter, ele vai ter com mais frequência, que são os erros cometidos no passado. O que é mais latente, então, essa lembrança? Para fazê-lo corrigir. As lembranças do que ele errou são mais fortes para fazê-lo entender que os erros não podem ser repetidos. Então, é um processo de transformação moral que ele passa também na espiritualidade. Então, o espírito fora do corpo, ele tem consciência, ele tem raciocínio, a menos que ele esteja demasiadamente perturbado pela culpa e pelo remorso. Talvez ele não consiga raciocinar. Mas ele continua vivíssimo. Tão vivo que a maioria dos desencarnados ainda não percebem cedo que já estão desencarnados. Pensam ainda que estão vivos, que estão no mesmo corpo. E se eles desconfiarem de alguma coisa, eles vão se tocar, vão se beliscar e vão perceber que estão no corpo. Mas não é o mesmo corpo, é o corpo espiritual. Por isso, existe uma profunda ilusão com eles, acreditando que ainda estão vivos. E aqueles que ficam, que perdem um ente, que posturas que ele tem diante disso na tradição espírita? Bom, de compreender que é um fato de transição. Que é inegável como ciclo evolutivo natural. Exatamente, é um fato de transição. Mas isso, como nós temos um velho hábito de achar que é uma perca sempre, né? Então, nos lamentamos, choramos e tudo mais. O que é natural. Mas o fato de morte é tão natural como o fato de nascer. Nem um pouquinho diferente. É um fato absolutamente natural. Mas que nós não assimilamos ainda em toda plenitude. E quanto mais cedo a pessoa morrer ou desencarnar como queira, mais sofremos, mais sofrem os que ficaram. Porque ele é colhido de surpresa, não estava previsto. Mas quando a pessoa tem lá seus noventos, os pais até desejam, especialmente se eu for rico, né? Mas isso aí... Esse é o argumento do advogado, né? Esse é o argumento do advogado do diabo, né? Advogado do diabo, boa, boa. Mas veja o seguinte, a morte tem esses enfoques diferentes aí. Mas falando em termos espíritas propriamente, o espírita compreende que a morte é um fenômeno natural que atinge não só os seres humanos, mas todos os seres do universo. Inclusive estrelas morrem depois de bilhões e bilhões de anos. O nosso planeta está destinado a acabar, isso é a lei da entropia, né? Exatamente. Todos os sóis um dia vão desaparecer, enquanto estão se formando outros. Então é um fenômeno universal. E que faz parte da natureza nossa, e que a gente chora a saudade, a ausência, seria isso? Ah, sim, a saudade é um fato absolutamente natural, né? Agora, essa coisa de que alguém se foi, não é bem correto, porque muitas vezes quem se separou do corpo não foi, está por aí. Às vezes está lá em casa, e nós não o vemos. Às vezes não está em casa, às vezes foi recolhido para outros locais, isso aí tem mil opções. Bispo Sérgio, na visão cristã, como se encara a morte? Um pouco diferente. Outro ponto de vista, né? Bastante diferente, eu diria. Mas o propósito hoje é cada um apresentar, né? O nosso está em cima da palavra de Deus. E não daquilo que a gente possa ter como julgamento pessoal, mas em cima da palavra de Deus, a gente crê que a morte, de fato, é uma morte física. Nós somos seres espirituais. Nós todos somos um espírito. Temos um corpo, e esse corpo é finito. A eternidade nos espera. A eternidade é uma realidade, né? Pensar que a vida iniciou e acaba aqui, para nós, é um grande engano. E é um preço muito grande a se pagar. Se a pessoa crê que a vida dela é finita aqui na Terra, ela vai se surpreender, porque logo em seguida, quando acabar o seu tempo terreno, ele vai dar início a um outro nível de existência. Outra jornada. Só que para nós, cristãos, pela luz da palavra de Deus, entra a eternidade. E que a pessoa não precisaria, não necessita reencarnar. Pelo simples fato de que em Cristo Jesus, é a nossa fé cristã, que em Cristo Jesus nós já alcançamos a plenitude. Não por méritos próprios. Não porque nós merecemos ou alcançamos. Mas por aquilo que ele realizou. Por aquilo que ele nos proporcionou na cruz do Calvário. Pegando um exemplo bíblico, só apenas um, o ladrão da própria cruz. Quando ele disse, lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. E ele respondeu para o ladrão, que era um assassino. Ó, porque você sabe quem eu sou? Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Então ele não apresentou um purgatório, não apresentou uma reencarnação. Ele apenas apresentou que ele vai estar no paraíso. E enfim, aí a questão hoje que não é essa, né? É só para mostrar que a fé cristã não está numa reencarnação. Ela está na ressurreição. Está na ressurreição. E como é que o cristão reage diante da morte? Por exemplo, um casal cristão que viveu durante muito tempo, de repente um dos dois morre. Esse que fica, como ele deve se comportar diante desse fato que é inegável e sofrido? Como o Leite também disse, nós sofremos, choramos, né? A psicóloga também abordou. Nós sentimos a falta de alguém que faz parte da nossa vida. Mas nós temos um consolo à luz da palavra de Deus, que nos assegura que aqueles que morreram em Cristo, nós retornaremos e encontrá-los. E estaremos com o Senhor para todo o sempre. E a promessa maior é que quando Jesus voltar à terra, ele vai voltar com essas pessoas. Então nós temos um retorno à terra com Jesus, numa ressurreição, e que nós voltaremos com o Senhor, sem mais o poder da morte, sem a morte mais operando. Então essa é a grande promessa da fé cristã, em que eu não perco o meu ente querido, desde que esse também, ao morrer ou passar dessa vida para a eternidade, ele tenha passado em Cristo. A gente crê que a eternidade tem dois lugares. Aqueles que foram em Cristo e aqueles que foram sem Cristo. Aqueles que foram em Cristo, e eu também, partindo um dia em Cristo, estaria com essa pessoa novamente. Se não, posso nunca mais vê-la. Então aí a questão familiar é uma questão complicada, porque nós atendemos tantas pessoas na sociedade, e às vezes nós temos que fazer velórios entre pessoas que são cristãs e pessoas que não são cristãs. Nessa hora a gente tem que ter bom senso e se omitir nesses pontos. Mas eu fico impressionado, às vezes, quando me deparo com alguém, na minha fé, no meu entendimento, alguém que partiu sem Cristo. E ver ali uma mãe, um pai, às vezes cristão, lamentando, chorando. E esses pais, tendo esse entendimento, que nunca mais, de fato, verão o ente querido. Aí é uma situação muito... Uma separação doída. Aí é uma separação eterna, né? Quando eu já perdi pai, perdi irmão, já perdi entes queridos, sogra e tudo mais, e pessoas que para nós partiram salvas, partiram separadas para o Senhor. Então nós ali foi um até logo, um tchau, até daqui a pouco. Então a dor é muito amenizada. A dor, o sofrimento, não que não haja. Sofremos, choramos a ausência, mas a gente não perdeu a pessoa. Nós não perdemos. Sabemos onde ela está, com quem ela está, e que tem um momento certo em que nós vamos nos encontrar novamente. Então não houve uma separação definitiva. Há uma despedida momentânea. Essa é a nossa visão. Juliane, você falou anteriormente, na nossa conversa, que a vida é feita de perdas, né? Constantemente estamos perdendo e a gente tem que lidar com essas perdas. No caso, em termos psicológicos, existe uma certa preparação para a morte ou não? Existem algumas dicas, truques, macetes que nós possamos usar no cotidiano que nos preparem para esse momento? Eu acho que eles existem teoricamente. Teoricamente. Porque na prática, a hora que de fato você se vê uma pessoa querida, alguém que você ama muito, se separar, tanto na visão espírita como na questão cristã de reencontro, é muito doloroso. Independente da fé que você tenha, daquilo que você profere sobre a sua vida, sobre a vida do seu ente querido, a separação é dolorosa inevitavelmente. Mesmo sabendo que isso vai acontecer. Por exemplo, quando o Leir falou um pouco sobre isso, quando a pessoa é cometida de morte cedo, sofre um acidente, de repente vai embora breve, a gente leva um susto, se choca e chora com isso também. Mas da mesma forma a gente chora e sofre quando a gente vê que um avô, um pai, um tio, uma pessoa mais velha, está doente, está acamado e a gente, teoricamente, está preparado para a morte. Vamos citar como exemplo, um único exemplo também, o câncer, por exemplo. Que teoricamente diz assim, possivelmente o risco de morte é muito maior do que uma outra doença. Então, teoricamente a gente se prepara, a gente sabe que isso pode vir a acontecer, mas a hora que acontece de fato a dor, eu acho que é tanto quanto qualquer outro tipo de morte. Você toca num ponto muito interessante que é justamente as ideias, as reflexões, mas o fato concreto, aquilo que pega na pele. É a hora que se vai, né? Então, assim, a hora que você recebe a notícia, olha, ele morreu, mesmo se você soubesse que estava doente, que isso iria acontecer em breve, sendo avisados pelos médicos, estando preparados emocionalmente, tendo suporte espiritual, a gente sabe que isso vai acontecer, mas a hora que você recebe aquela notícia, a dor, acho que ela é tão lastimável e tanta quanto com qualquer outra forma. Então, teoricamente a gente tem algumas formas de se preparar, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, mas acho que na hora que o fato acontece é muito difícil. Doutor Lair, na Idade Média, na Igreja Católica, existiam alguns costumes, que eram chamados, alguns retiros, chamado exercício para a boa morte, que eram momentos de você pensar que você vai morrer, que esse é o normal do dia, etc. Na tradição espírita, existe alguma coisa nesse sentido? Como nos prepararmos para esse momento de passagem? Existe e existe e é muito frequente. E eu queria chamar a atenção, um detalhe, André, você falou, perguntou para o bispo, qual é a visão cristã? Eu devo dizer também que o Espiritismo é cristão. Talvez isso seja um pouco difícil para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, mas ela tem uma leitura um pouco diferente dos Evangelhos e da Bíblia, mas é uma leitura profundamente arraigada nos Evangelhos de Jesus. Então, a preparação não se dá nos mosteiros, ou isolado, ou nos tempos. A preparação para a boa morte é uma preparação que se dá 24 horas por dia, na interação que temos com todas as pessoas, com o mais necessitado, com o doente, com o fraco, ou com o rico mesmo, que às vezes o rico é mais necessitado de auxílio do que um pobre. Às vezes ele está deprimido, está querendo se matar. Não tem sentido de vida às vezes. Então, o cristão espírita se prepara não fazendo adorações formais a Deus, mas a adoração formada a Deus é fazendo a sua vontade. E consiste em se preparar para a morte, atendendo a todos, procurando dar um pouquinho do seu tempo, do seu esforço e concentrando toda a sua fé em Deus e acreditando na vida após a morte, sem ter medo da morte, embora isso seja algo difícil. Não ter medo da morte é algo difícil. Isso é meio estoico, né? Muito estoico, né? Mas a verdade é que nós, na medida em que nós nos voltamos para o bem, para o amor ao próximo, nós conservamos uma consciência tranquila e na consciência tranquila e na fé em Deus, a gente fica mais sereno, vai aceitar a morte com mais tranquilidade, vai ter uma paz de espírito e não tem melhor preparação do que essa. viver essencialmente os ensinos de Jesus de acordo com aquilo que ele efetivamente ensinou. Então nós temos uma visão um tanto diferente das demais organizações religiosas e temos respeito por elas e tudo mais, mas eu devo dizer que o Espiritismo é essencialmente cristão. Nós vamos para o nosso intervalo, depois voltamos apresentando mais alguns pontos de vista sobre essa realidade tocável, tangível, que a gente tem medo, que a gente quer fugir, mas que é presente na nossa natureza. E nós falávamos no bloco anterior, no finalzinho do bloco, desse processo de preparação para a boa morte ou para a morte. Bispo Sérgio, na tradição cristã, evangélica, como é vista essa questão de preparar-se para a morte? Existem alguns exercícios espirituais para isso? A morte é algo que nos agride. Nós queremos que o homem foi criado inicialmente por Deus para ser um ser eterno, sem experimentar a morte. A morte veio como consequência da queda do homem, do homem ter se separado de Deus, devido a sua opção de vida, pelo pecado, da rebeldia e tudo mais. Então o pecado até hoje se torna uma agressão, uma violência. Nós não aceitamos a morte, porque nós não fomos criados para morrer. Já foi dito aqui que a morte eterna não existe. A eternidade é uma vida. Agora a vida física se tornou finita devido ao pecado. Para nós, não existe um curso preparado para a morte, não. Dentro do que o próprio Laeta me colocou, nós queremos que a vida eterna dependa da minha atitude diária, dia após dia. De primeiro lugar, crer que eu preciso de um salvador, por conta própria ou por mérito próprio, sem chance nenhuma. Por isso que Deus teve que enviar o seu único filho para resolver algo que o ser humano não tem condições de resolver, que é resolver um passado de erros e assegurar um futuro, uma eternidade. Como Deus, o iniciante que ele é, e amoroso, e criador, ele se tornou nosso pai através de Jesus Cristo, ele resolveu esse problema pelo homem. Ele tomou a iniciativa, tomou o nosso lugar, sofrendo em si toda a culpa e toda a condenação que nos caberia pelos erros de um passado. E Jesus Cristo, ocupando esse lugar, nos levou a uma eternidade com Deus. Agora, o fato de eu entender isso, aceitar a Jesus, não me exime da minha responsabilidade diária. De amar o próximo, de me colocar à disposição de uma sociedade, de ser um instrumento de paz para as pessoas que me cercam e as pessoas que não são tão íntimas assim. Porque como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo? Esse é um grande mandamento para a vida eterna. Então não adianta também ficar aqui falando de uma doutrina cristã, que aceitando Jesus eu estou perdoado, e que em Jesus eu tenho vida eterna. Esse é um fato? É um fato. Mas há uma condição, e que eu possa amar o meu próximo. Que eu possa estender o amor de Deus que eu tenho recebido a alguém. Vencer o ódio, vencer a mágoa, liberar o perdão, ajudar. Isso faz parte da fé cristã. Então, uma fé sem obras é uma fé morta. Então a fé tem que ter obras. A obra não me leva a fé, mas a fé me leva as obras. Esse é um contexto cristão que nós não negociamos. Então a minha salvação não está pelo que eu faço. Eu sou salvo, então eu faço. Compreende? Então, como me preparo? Ando com Deus, procuro guardar os seus mandamentos, baseio unicamente na palavra de Deus, os espíritas têm outro livro, outro, né? A fé cristã nós não temos. Bíblicamente, 100% é ali mais nada, né? Então é aí que vem as nossas diferenças, né? Que estamos aqui conversando hoje. Juliana, eu olho para o Sérgio, o Bispo, olho para o Laír. A gente percebe que a fé vai dar sentido para a vida e para a morte. No caso da psicologia, que é uma ciência. Não que ela coloque de lado a fé, mas o objeto de trabalho dela é o campo científico. Como uma psicóloga, por exemplo, que tem a fé, atende um ateu em uma situação de perda, de alguém muito próximo. Como é que você vai articular essas questões? Então, André, a gente atende independente da fé do sujeito. Até porque, embora cada psicólogo, cada cliente ou cada paciente desse tratamento, ele tem a sua fé particular e ele pode crer no que ele quiser, ele é livre para isso, a gente não atende mediante essa fé. Então, independente da minha fé, estar atendendo um ateu, ou estar atendendo um evangélico, um espírita, um budista, enfim, isso não é articulável dentro do processo terapêutico. Então, assim, são coisas distintas para a psicologia. Embora a gente acreditivamente mente que o ser humano é formado da questão espiritual, e isso é inegável para a gente da psicologia também, mas é uma parte que a ciência da psicologia, ela não dá conta de trabalhar. E isso faz muito bem os nossos representantes. Mas ela pode levar em conta também nesse processo de compreensão? Claro, e a gente vê, até no processo, quando a gente atende os pacientes de várias denominações, essa diferença ele dá com a morte também, porque também passa pelo campo da fé de cada paciente. Então, assim, ele vem de uma forma também que está intimamente relacionada com a fé dele, no que ele acredita. Então, talvez por isso ele possa sofrer mais ou sofrer menos. Mas a psicologia não dá conta de cuidar dessa condição, da questão espiritual. Sim. Mas a gente articula isso diante do sujeito, mas sem dizer que ele precisa... É, o ponto de partida não é esse. Exatamente. Exatamente. Laíra, na chamada do bloco, havia dito bem assim que a morte é o fim último, a realidade última do humano, né? Talvez não, né? Talvez seja uma porta de passagem. Falando em termos de passagem, ou seja, em termos de escatologia, de vida futura, é possível falar de um céu do Espírito, de uma vida eterna do Espírito? Como é que o Espiritismo compreende o que vem depois? Olha, o Espiritismo compreende que céu e inferno é uma situação de consciência. 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 De acordo com as nossas convicções, não existe o inferno, aquele inferno de fogo, aquela coisa assim. Ou o céu em que as almas vão ficar ao lado de Deus, contemplando na maior ociosidade possível. Tocando arpinho o tempo todo. E na maior ociosidade. Aquele céu, aquela fantasia não existe. Porque para nós, para quem conseguiu se elevar às culminâncias da elevação espiritual, são os que mais trabalham, são os que mais se dedicam. E vejam Jesus, ele que era o Espírito mais evoluído que se tem notícia, ele que veio e submeteu o maior sacrifício possível. Então, a quem mais é dado conhecer, mais responsabilidade tem. Então, a questão do inferno, que não existe na forma plástica que nós criamos. É, exatamente. Mas ele existe sim, no sentido de que aquele que cometeu muitos erros, ele passa por um processo de arrependimento, de culpa, de remorso tão terrível, que talvez seja pior do que aquele inferno que se tem na mitologia. Então, o sofrimento existe. A diferença é que para nós, o inferno, ele tem um prazo de validade, um prazo mais ou menos longo, de acordo com as necessidades de cada pessoa, que errou muito. Entendeu? Então, eles, na nossa convicção, não dá para imaginar que alguém passe tormentos cruéis eternamente, porque isso não seria da justiça divina. Deus não faria uma crueldade tão grande com os seus filhos. Não entra dentro da lógica, isso não tem cabimento. Então, assim como nós damos aos nossos filhos a oportunidade de estudar novamente, a mesma escola, fazer outra vez o vestibular e tentar mais um curso e tal, Deus nos dá muito mais oportunidades para outras oportunidades para a gente se recuperar dos erros cometidos. Bispo Sérgio, na escatologia cristã, como a gente pode pensar essa vida eterna? Bem diferente, né? Claro. Bem oposto. São pontos, são posicionamentos, né? O nosso posicionamento na palavra de Deus, a gente crê, realmente, o fato que o céu existe, lugar físico. Lugar físico. Físico, como a própria Bíblia registra, a presença dos anjos, a nova Jerusalém, a cidade que Deus preparou que vai voltar, que virá sobre a terra, como está registrado em todo o Apocalipse, Ezequiel, Isaías. E é uma cidade onde Deus vai recolher aqueles que estão sendo salvos. Quando o senhor fala cidade, cidade de espaço geográfico mesmo. É, a Bíblia chama de Nova Jerusalém, né? Ali tem detalhes, como ela é constituída, tamanho, enfim, tudo mais. Enfim, isso é um assunto para outro dia. É, para um outro ponto de vista. É, outro ponto de vista. Mas com relação ao céu, o céu existe, como também o inferno. Como bispo, lido com isso praticamente diariamente, lidamos com demônios, lidamos com espíritos das trevas. Muitas vezes somos chamados a expulsá-los, né? Muitas vezes também temos que ir em casas, residências e lidar com corpos possuídos por espíritos. Aí temos esses contatos, né? Lidamos. Então, essa nossa experiência diária não nos deixa a dúvida do que a Bíblia diz é a verdade. Existe o diabo, existe o seu reino, existe Deus e o seu reino. Dois reinos. E em Cristo Jesus, nós temos nele essa autoridade, né? Para lidarmos sobre o reino das trevas e desfazer as suas obras. Liberando, então, a pessoa a crer em Cristo para que ela possa ter vida eterna. Então, o céu existe, o inferno existe, é uma realidade. Com relação ao ponto de vista do próprio Laíra, né? Que parece que é algo desumano. Deus permitir que alguém vá para uma eternidade toda, passar o inferno nessa eternidade em tormento. Eu quero fazer lembrar de um texto bíblico, que é a chave, que Deus fez tudo já. Deus não vai fazer. Deus já proporcionou ao homem o perdão e a sua misericórdia. Ao olharmos para a cruz e encontrarmos Jesus, o próprio Jesus é o próprio Deus. A nossa ótica de Jesus não é um espírito evoluído. Ele é Deus, que se encarnou para, em meu lugar, me proporcionar o perdão e a segunda oportunidade. O novo nascimento. A grande diferença. A gente não crê na reencarnação, a gente crê no novo nascimento aqui, hoje, agora. Então, nessa minha experiência cristã, em Cristo, eu nasci de novo. Podendo, se eu quiser, permanecer na fé, na minha postura, na minha conduta de santidade, de honestidade, de amor ao próximo, me assegurar uma vida eterna com o Senhor no céu. Agora, o melhor de tudo, quer dizer, como eu vou colocar aqui algo rápido, nós não vamos ficar ociosos. O apocalipse, como o doutor Jesus nos afirma, que nós vamos trabalhar para chuchu. Por quê? Porque ele vai voltar à terra, como ele prometeu, e ele vai governar a terra por mil anos. E ele não vai voltar sozinho, ele vai voltar com a igreja que está com ele. Aqueles que creram nele. Voltarão para reinar na terra por mil anos. Depois desse mil anos, novamente, haverá um outro segmento da história, da escatologia, que não cabe aqui entrar em detalhes, e que dará andamento. Essa terra será, de fato, eliminada, né? Uma nova terra, um novo céu vai ser criado, à luz da palavra de Deus. E aí, aqueles que ficarem em Deus, têm uma outra história, uma outra continuidade. Porque essa mesma terra, ela é fruto de uma outra que foi destruída, né? Gênesis 1.1 diz que Deus fez a terra, mas o original é Deus recriou a terra. O texto original ali, não é que Deus criou a terra. O original é Deus recriou. Então, essa terra na qual nós estamos, já é uma recriação de Deus. E Deus tem uma outra, como o Apocalipse registra. Então, temos muita coisa para fazer. Enquanto estamos nessa carne finita, e depois, numa eternidade com Ele, muita coisa para fazer. É o que nós queremos. Diferente, diferente. O que vocês falaram, me fez lembrar um professor meu, que afirmava isso também, da questão, e dizia assim para a gente, Olha, vocês pensam que depois daquele velho ditado, Ah, depois de morrer, eu descanso, né? Isso é mentira, ele falava. A gente vai trabalhar muito, vai suar muito. Porque ele dizia, contemplar Deus e buscar comunhão com Deus, é trabalho intenso. Porque Deus é atividade. Deus não é estaticidade, né? Parado, né? Deus é atividade pura. E acho que por isso que a gente tem essa ânsia de eternidade na gente. A gente, por mais que a morte faça parte daquilo que é natural nosso, do ciclo evolutivo, biológico, etc., mas a gente tem uma sede de infinito que está presente na gente, e que às vezes a gente pode dizer, Puxa, isso é, talvez, digital de Deus que está presente em nós, né? Que a morte é, realmente, um passo de decisão. Pois não? Não, assim, pensando nessa questão da espiritualidade, né? É uma forma que o ser humano também encontra de dar conta dessa perda, né? Por esse caminho também que a gente consegue se articular. Então, assim, vou pensar que tudo pode ainda acontecer. Então, assim, na verdade, não é um fim. E eu não preciso lidar com isso exatamente como sendo um fim. Independente da fé que a gente siga, né? Eu tenho certeza que os nossos pontos de vista que nós apresentamos aqui trouxeram bastante luz para quem tem casa e bastante esperança, acima de tudo. Nesse mês de novembro, que nós lembramos dos nossos entes que já foram, mas é o momento da gente pensar também no dia de nossa ida, no dia de nossa passagem, no dia de nossa Páscoa, no dia de nossa desencarnação, enfim, o dia de a gente pensar naquilo que talvez esteja mais certo na nossa existência, que é um dia, que essa existência um dia acaba. E penso que a palavra de vocês trouxe muita esperança para a gente. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, André. Obrigado. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho